Boa noite, aqui o Roger Bate, dia 21 de novembro de 2013, eu vou apresentar os treinos realizados no mini índice, hoje, hoje é um dia muito chato de se operar, muito chato mesmo, eu estava esperando, não uma condição, mas um movimento fraco, de tal maneira, a gente vê que o volume foi baixo, mas não tão baixo assim também não, não foi até razoável, bastante continuo o dia inteiro, mas realmente um dia muito chato de se operar, o primeiro que ele abriu com um gap monstruoso, de 1%, quase 1%, caiu logo e atingiu 1,80%, 1,8%, então aqui no primeiro câmbio ele me mostrou venda, eu vendi um pouco atrasado, eu queria vender a 300, mas foi tão rápido que o seu conceito, esse dia 250, também eu queria comprar a 52 e 100, não tive tempo, caiu e voltou, então a ficha é 240, com 15 pontos de ganho, aqui ele me deu novamente venda, então vendi a 180 e segurei, mas fui estupado aqui a 300, 15 minutos, esperei, porque aqui era chato comprar, aqui eu tinha uma ordem de compra, mas completamente contra a tendência, a gente vê que aqui era contra a tendência, o check money flow estava me dando, o check money flow e o estocástico estavam me dando compra, mas no 15 minutos, era contra, bem, bem contra, eu estava aqui, nesse primeiro câmbio, mesmo nesse segundo, eu estava com menos, quase menos 0,30, o check money flow, muito ruim para comprar isso, muito ruim, força de venda muito grande ainda, então não comprei, esperei um momento melhor, mais adequado, ele chegou até a média de 20, aqui, bateu nela e foi para baixo, esperei, quando eu fechar, ele me picou, mostrando força de compra, então aí eu estava mais tranquilo para comprar, compra aqui, stop aqui, ou seja, um stop de 140 pontos, e o meu objetivo era 800, ele foi até 670, 670 era um gap que a gente tinha do dia, um gap do dia 14, eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto essa resistência realmente, mas aqui no 60 minutos, está claro, o dia 14 de novembro, aqui, aqui a gente tinha o fechamento do gap, no dia 14, então realmente ia ser uma resistência, então ele foi, bateu nessa resistência e voltou, e se eu tivesse visto, se eu tivesse visto, eu teria fechado aqui, pertinho, 650, 670, mas, então segurei, pensando que iria romper e ir até os 800, eu tive que stopar aqui a 485, com 50 pontos de ganho, aqui ele repicou, mas deu compra, aqui, certo, deu compra, compra, deu compra, desculpa, essa aqui, essa aqui, estava comprador no cheque maniflu, mas não no estocástico, na verdade, quando comprei, o estocástico estava começando a cruzar para cima, mas não espere o candor fechar, e nem era para esperar o candor fechar, porque tinha que comprar ali, então comprei a 585, estopei a 465, aí decidi a almoçar, até meio dia e meio, voltei a meio dia e meio, e aqui, ele me deu compra novamente, aqui, aqui, ou seja, esses dois, esses três, isso aqui, então normalmente, só que o cheque maniflu estava corrigido, e foi stoppado, ou seja, aqui, essa configuração do cheque maniflu é sempre duvidoso, é sempre complicada de interpretar, porque ele está, de fato, caindo, mas ele está ainda acima de 0,10, portanto, mostrando uma certa, mostrando uma certa força de compra, mas enfim, bom, a conclusão foi stoppado, aqui, esperei esse candor aqui, na verdade, eu quero comprar no fechamento deste candor aqui, ou seja, neste candor que ele deu compra, e neste candor a 13 e 5, ou seja, 13 e 5, 1, 2 aqui, ela compra, compra, então essa compra estava adequada, só que demorou muito, não é que demorou, eu coloquei uma ordem de compra aqui na abertura, a 750, na realidade, 750, não pegaram, coloquei a 770, não pegaram, só que ele não subiu, subiu até 870, se não me engano, e voltou, aí quando ele voltou para cima, estava me dando esse candor vermelho aqui, o que nós tivemos, aí pensei, fechei com 10 pontos positivos, aí decidi descansar um pouco, estava muito chato, eu não estava acertando as entradas, e aí voltei aqui, esperei, estava tão fraco, passei aqui um topo duplo sobre uma resistência forte, que era o fechamento do gap de ontem, no gap de terça-feira, então havia muita chance para ele voltar a cair, e aqui tive que me ausentar alguns minutos, quando voltei, estava fazendo esse câmbio, então vendi aqui, estava na hora certa, nada atrasado, vendi na hora certa, a gente vê aqui o check money flow e o estocástico para baixo, aqui, se tivesse sido um dia normal, eu estaria vendido aqui, mas aqui a gente estava em cima da média, sobre um dia tão chato assim, eu prefiro esperar a confirmação, e coloquei um, então vendi a 745, e coloquei uma recompra a 115 pontos, que acabou sendo executado, 630, e foi o meu último trade, parei aqui, porque eu já estava com 7 trades, que me deu um limite de 6 trades no dia, então, estava muito chato, não estava, teria sido um dia bonito, talvez eu tenha continuado, mas realmente um dia tão chato assim, eu prefiro parar, dentro dos meus limites de perda, acabei perdendo, então, 115 pontos, uma perda de 52, não desculpa, desculpa, é uma perda, uma perda de 27 reais 42, com 115 pontos, não foi um dia, eu acho que dava para aproveitar mais, sendo um pouquinho mais arrojado nas entradas, acho que dava para aproveitar mais, mas, foi um dia bem, bem, bem chato, então, espero que vocês tenham feito um dia melhor do que eu, mas eu não lamento, não lamento o meu resultado, então, até amanhã, uma boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã.